Comença-me a viver Muito dentro e com dulzura Eu começo a descobrir Secrets do meu corpo Que é só para ti Que para ti está feito Comença-me a viver Eu começo por minhas mãos Muito lentamente amor Despacinho, muito despacinho Muito suavemente sempre Até besar meus olhos Comença-me a viver Llename por completo Não chegues nunca ao fim Cúbre-me de caricias Demuéstrame por fim Tuas ansias sem medida Muito lentamente amor Despacinho Despacinho, muito despacinho Muito suavemente sempre Muito suavemente sempre Para estar junto a ti Para estar junto a ti Despacinho, muito despacinho Despacinho, muito despacinho Muito suavemente sempre Até besar meus olhos Até besar meus olhos Comença-me a viver Llename por completo Llename por completo Não chegues nunca ao fim Temos 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 nunca ao fim